Ei, gente, bom dia, estamos aqui pela TV Horizonte, a TV de Nossa Senhora da Piedade, a nossa padroeira. Olha, eu vi na imprensa uma notícia onde o governador Romeu Zema assina um ato transferindo o Palácio das Mangabeiras para a administração da Codemig. E a Codemig já anunciou que a Casa Cor deste ano vai ser lá no Palácio das Mangabeiras. Como todos sabem, o governador Romeu Zema preferiu alugar uma casa, não sei se é com o dinheiro dele ou se é o Estado que está pagando, uma casa ali na Pampulha, ele acha que fica mais perto da cidade administrativa e praticamente, como governador, ele abandonou o centro da cidade e o centro de poder de Minas Gerais, que é o Palácio da Liberdade, aquela coisa. Acho que ele nunca entrou nem no Palácio da Liberdade, porque ele fica na casa lá na Pampulha e de lá ele vai para a cidade administrativa. Bem, tudo bem, eu estava muito receioso de que ele estivesse querendo vender, como chegou a anunciar o Palácio das Mangabeiras, que tem uma história interessante, que o Palácio antes foi um paiol da Polícia Militar que explodiu, ficou lá abandonado e que o Juscelino, quando assumiu o governo de Minas, mandou reformar a casa que tinha explodido, reformou a casa e fez lá uma residência de verão do governador e que o pessoal colocou o nome de Palácio das Mangabeiras. Até então, não existia nada naquela região a não ser o Palácio das Mangabeiras. Bem, mas eu estou contando esse caso porque eu acho que nós estamos precisando, o governador de Minas tem que tomar um chá, eu digo um chá, o chá é o que todo mundo diz, tomar um chá de alegria, um chá de vontade de fazer o Estado crescer. Nós estamos muito para baixo. Todo mundo, quando dá uma entrevista, fala, vamos quebrar, o Estado está assim, o Estado está assado e tal. Nós estamos precisando de um governador que fala, ó gente, a situação é difícil, mas nós vamos vencer com o trabalho de todos nós, com a vontade de cada um dos mineiros. Nós temos o maior patrimônio histórico do país, um dos maiores patrimônios históricos do país que incentiva o turismo, que traz turista para Minas Gerais. Nós não falamos disso. Nós temos tanta coisa bonita em Minas Gerais, coisas maravilhosas, regiões maravilhosas. Nós temos não sei quantas regiões que são fantásticas, maravilhosas. Você vai no Sul, você vai na Zona da Mata, você vai nas cidades históricas, tem coisas lindas por todo o Estado de Minas Gerais. Tem lugares no Estado de Minas Gerais que eles não precisam do governo, não. Eles querem apenas a presença do governador, sorrindo, alegre, pedindo para todos nós trabalharmos um pouquinho a mais para fazer a grandeza do Estado. Está faltando um pouco do espírito de JK, aquele sorriso, aquela vontade de fazer, de crescer. A gente sabe que a situação é difícil, mas se você, cada dia que você fala, você fala, o estádio vai quebrar, nós não vamos mais pagar para funcionário. Está difícil, está assim, está assado. Aliás, tem um caso muito interessante, tem uma lei, a chamada Lei Candia, que faz com que todo o produto de nossa exportação, os exportadores não pagam ICMS. O cara manda café, exporta café, exporta minério, exporta ouro, exporta tudo que nós exportamos, não se paga ICMS ao governo de Minas. Então, e tinha uma verba compensatória que Minas também não recebe. Está difícil, né? Então vamos lutar por isso e vamos colocar mais alegria para administrar o Estado de Minas Gerais. Não é isso, Patrícia? Bom dia. É isso mesmo, acirantão. Muito bom dia, bom dia para os nossos telespectadores, com gratidão e alegria. Pois é, Patrícia, carência de plano de saúde. Que situação, né? Eu sei que carência é quando você faz um plano de saúde, você tem que esperar X tempo para ter direito à internação. Aos procedimentos, né? Aos procedimentos de saúde que você precisa. É, pois então. Olha, aconteceu com a Jéssica, ela que é lá da cidade de Mário Campos, obrigada pela sua audiência, a nossa telespectadora. Ela foi mandada embora, trabalhou por mais de cinco anos na empresa, tem um excelente plano de saúde. E agora que ela foi mandada embora, a empresa solicitou as carteirinhas desse convênio, desse plano. Mas ela pergunta, Patrícia, onde já se viu? Eu fui mandada embora agora, não se passaram nem 30 dias e eu sou obrigada a ficar desprotegida desse jeito? É a pergunta dela. Então, eu quero te falar, Jéssica, que fique calma, fique tranquila. Geralmente, após a sua data de desligamento, o Código de Defesa do Consumidor ampara você, você tem aí até 30 dias, né? Para você usar desse plano de saúde. Inclusive, o que eles fazem assim? O próprio plano de saúde, a administração dele, entra em contato com o consumidor e oferece. Olha, você trabalhava em tal empresa, foi desligada, você quer continuar trabalhando conosco? Quer ter aí uma mensalidade que seja dentro das condições da realidade dela? Então, se eles não fizerem isso ainda, faça você, vá atrás aí do 0800 que está na sua carteirinha, ligue, converse, se não tiver jeito, procure um outro plano de saúde que você possa pagar, porque é muito difícil. A pessoa desempregada, ela tem outras prioridades. É verdade. Então, acaba caindo aí na situação também de contar com o Sistema Único de Saúde, que é o SUS. É muito importante eu dizer para você que perdeu o emprego o seguinte, às vezes você pensa que perdeu a sua grande chance na vida, pelo contrário, está começando a sua grande chance na vida, porque é no momento da dificuldade que as pessoas se revelam. E é verdade. E crescem e arranjam outra coisa muito melhor para fazer na vida. É muitas vezes a pessoa quer só segurança, né? É verdade. E ter um emprego, ter para onde ir. Essa coisa é muito brasileira, eu quero ter um emprego, garantia e tal, mas se você trabalhar naquilo que você sabe fazer, você vai ganhar muito dinheiro e vai pagar com tranquilidade o seu plano de saúde. Olha aqui, eu quero falar para você, aposentado, pensionista do INSS, servidor público, está precisando de dinheiro. Vamos chamar dinheiro. Vamos o dinheiro chamar. Você vai se livrar das contas do começo de ano e do ano todo. É porque é aquela chuva de dinheiro extra que vai chegar na sua conta. Ligue agora mesmo para 0800 702 2322. Sabe aquele furacão de boletos que chega na vida da gente? É IPTU, IPVA, fatura do cartão, é colégio, é isso, é aquilo. Olha aqui, são tantas contas, mas não se preocupe, não. Você tem HELP. HELP, é só... É, HELP, meu amigo. É, você pode contar com a HELP. Vá numa loja da HELP. A HELP tem loja, por exemplo, no Barreiro, tem loja no Sena Cidade, várias lojas no Sena Cidade, tem loja no Padre Ostaque, tem loja também em Venda Nova, né? E vai chover dinheiro na sua conta. É, passe numa loja HELP para pegar o seu dinheiro extra. É para você, aposentado, pensionista do INSS, servidor público, muito simples, muito fácil, sem consulta ao SPC ou Serasa. Em até 24 horas o dinheiro está na sua conta, mesmo se você não tiver margem, não consegue nada. Meu caro amigo, na hora H, tem a ajuda da HELP. Você que precisa resolver a sua vida, ligue agora, 0800 702 2322. 0800 702 2322. Vai agora mesmo a HELP e essa chuva de dinheiro vai chegar na sua conta. Pois é, nós temos hoje um belo convidado aqui no nosso programa, um velho companheiro aqui da TV Horizonte, o Vanderlei Timóteo, que vai conversar conosco sobre uma coisa muito importante. É uma terapia. É uma terapia fantástica que ele está trazendo para todos nós e que eu tenho a plena certeza que vocês vão adorar. Daqui a pouquinho nós vamos falar com o Vanderlei Timóteo.